E aí galera! Vamos queimar as perninhas agora? Treino intermediário de pernas. Esse aqui é um treino que eu preparei para vocês com o objetivo de ajudar e auxiliar bastante no nosso salto horizontal. Então, para você que já está na fase intermediária, é a mesma coisa que eu falei do treino de superiores. Eu já subentendo que você já pratica algum esporte, que você já faz uma academia e que você já esteja em um processo de preparação mais avançado e consiga fazer exercícios também de uma complexidade maior. Então, esse treino é um treino que tem bastantes saltos. É um treino que vai fazer com que a gente consiga aprimorar a nossa capacidade muscular de elasticidade. O nosso músculo tem essa questão de elasticidade também que favorece para que a gente consiga saltar. Então, tem bastante exercícios com saltos que a gente trabalha de uma forma mais pliométrica. E um treino voltado mais para essa parte de pliometria é um treino que permite com que a gente tenha um avanço tanto no salto horizontal quanto no nosso salto vertical. junto, lógico, com todo esse fortalecimento dessa musculatura. E aí, caso você tenha algum tipo de lesão, algum tipo de dor em joelho, você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado e começar a ouvir mais o seu corpo. Se estiver reclamando no exercício, aí faz tudo sem o salto aqui que eu vou realizar para vocês. Fechado? Então, vamos aqui para o nosso primeiro exercício, que é o agachamento com salto à frente. Então, eu vou agachar, quando eu subir eu vou projetar o meu corpo para frente. Simulando mesmo como se fosse o nosso salto, só que eu não preciso saltar dois metros, não. É um salto menor, ok? Então, eu agacho, olha o movimento. Lembra o movimento aqui de mão que a gente precisa fazer? Eu agachei, salto na frente. Sempre quando eu cair, é importante que você faça a aterrissagem no chão já flexionando o seu joelho para evitar impactos. Fechado? Fechado? Então, eu agacho, salto para frente. Preparo de novo, salto para frente. Preparo de novo, salto para frente. Ou seja, nós vamos realizar 15 vezes esse movimento separados em 3 séries, ok? Então, vamos lá. 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 Vamos partir aqui para um exercício que precisa de um pouco mais de equilíbrio. Lembra do afundo da fase iniciante que eu preparei para vocês? É a evolução desse movimento, só que agora tem salto também. Que é o afundo, só que pliométrico. Ou seja, ele é contínuo e com saltos entre uma perna e outra. Isso vai aumentar mais a nossa fadiga muscular, onde vai fazer com que nós conseguimos evoluir a resistência de força e ao mesmo tempo já trabalhando a questão de elasticidade do nosso músculo, que vai favorecer o nosso salto. Tá bom? Então, como que eu vou realizar esse movimento? Eu não consigo agora apoiar. Então, precisa ter um controle abdominal e muita concentração aqui para você conseguir realizar, ok? Então, eu começo com uma perna na frente e uma perna atrás. Sempre o meu abdômen contraído. Aí eu agacho e eu vou trocando, ó. E eu vou trocando. Eu salto. Entre uma perna e outra, eu vou fazendo o salto para alternar as pernas. Aqui nós vamos fazer 20 repetições, divididas em 3 séries. Se você é uma pessoa que tem lesão e sente dor no joelho realizando esse movimento, você pode fazer ele sem salto, tá? E uma forma simples de você fazer esse movimento sem salto é só que, ó, coloca a mão aqui na cintura, contrai seu abdômen, tá? O importante aqui, ó, é não deixar uma perna na frente da outra. Aqui, você vai desequilibrar mais. Então, deixa as suas pernas abertas sempre na diagonal, tá? E aí você vai, agacha e vai alternando, tá? Vai alternando perna. Isso aqui a gente tira todo o impacto do movimento pliométrico e a gente também já trabalha a questão de fortalecimento. Agora vem um exercício que vai auxiliar com que o nosso salto seja mais alto, tá? Que é um exercício que, primeiro, a gente faz uma pré-fadiga de quadríceps, de coxa. Logo em seguida, a gente coloca um salto explosivo, tá? Na vertical, ok? Então, é um exercício simples, só que é um exercício que gera uma fadiga maior, certo? Então, por isso, eu vou colocar primeiro pra gente iniciar aí de 10 segundos de isometria no agachamento e depois já com um salto explosivo. Importante, no salto explosivo precisa ser um movimento muito rápido mesmo de explosão, ok? E aí, como é que a gente vai realizar esse movimento? Primeiro, você vai realizar um agachamento normal, só que você vai ficar em isometria. Então, eu agacho e seguro aqui 10 segundos, aí eu conto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e aí eu salto. Só que quando eu salto, é o máximo que eu consigo saltar, tá? Então, é a altura máxima que você consegue. E aí, a gente realiza isso 10 vezes. Saltei, desço lá de novo, conto os meus 10 segundos, acabaram-se os 10 segundos e eu já salto o máximo que eu consigo. Isso aqui vai ajudar muito a fazer com que a gente consiga ter uma questão de força, principalmente na questão aqui da linha vertical, tá? Que vai ser um auxiliar pro seu salto aí horizontal. Música Agora, vamos pra uma parte mais prática, onde nós vamos realizar dois exercícios e já também realizar o nosso salto na horizontal, tá? Lembra que hoje é um treino mais de saltos, um treino mais pliométrico, que vai ajudar a gente ter uma questão de impulsão maior? É exatamente o que a gente vai fazer aqui com esses dois exercícios unidos, já simulando também o nosso salto na horizontal, ok? E aí, como que a gente vai realizar esse exercício? Primeiro, mesmo aquela demarcação, né? Imagina uma linha aqui. Eu vou com a mão na cintura saltar na vertical cinco vezes. Então, eu um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta, eu já dou um salto um pouco menor pra frente e aqui eu já preparo pra eu dar o meu salto na horizontal mesmo. importante, tá? Muito importante é que durante esses cinco saltos, na questão da volta, eu tenha o mínimo de contato com o solo. Então, desceu e já salta, desceu e já salta, desceu e já salta, tá? Isso a gente vai trabalhando mais a questão de elasticidade do nosso músculo. Fechado? Então, vamos lá pra parte prática pra vocês entenderem um pouquinho como que a gente pode realizar. Então, eu tô aqui. Lembra, são cinco saltos, um salto pra frente e aí eu já dou o próximo salto já na horizontal, tentando passar da linha que eu demarquei lá. Fechado? Vamos, vamos. E aí eu volto e faço esse movimento aí mais seis vezes. É isso, galera. Então, esse é o nosso treino de região inferior de pernas. Relativamente, é um treino mais curto, mas por se tratar de um treino pliométrico onde tem muito salto, ele não pode ter um volume muito grande, porque querendo ou não, é um treino que tem uma intensidade bem alta e se a gente não tomar cuidado, pode vir a lesionar, tá? Mas, é um treino essencial pra você que quer desenvolver essas capacidades, que quer ter aí um salto na horizontal, que quer ter força de perna de uma forma mais efetiva, legal? Então, é importante que esse treino também, por mais difícil, por mais intenso que seja, vocês realizem, tá? Tenham uma constância durante esse período intermediário, que vai ser essencial pra vocês conseguirem evoluir nesse movimento. Tchau.